RKA4JL Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de matemática. E agora nós vamos falar sobre o sistema monetário brasileiro e os números decimais. Para a gente dar início a essa nossa conversa, vou deixar uma pergunta para você. Você sabe me dizer o que são os números decimais? E onde a gente pode encontrar esses números? Então, vamos começar a nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando sobre eles, os números decimais. A gente já sabe que o sistema de numeração que a gente utiliza é um sistema de base 10, um sistema decimal. Isso quer dizer que a gente faz agrupamentos, a gente junta as unidades de 10 em 10. Então, quando a gente tem 10 unidades, a gente troca por uma dezena. Se a gente pegar 10 dezenas, a gente pode trocar isso por uma centena e a gente pode fazer isso sucessivamente. Então, sempre agrupando de 10 em 10. Então, para a gente fazer um paralelo aqui com o nosso sistema monetário brasileiro, a gente tem aqui, por exemplo, se eu pegar 10 moedas de R$1, então, a gente tem 10 unidades aqui. Isso é equivalente a uma nota de 10 reais, que seria uma dezena. Então, uma dezena é o mesmo que 10 unidades, já que o nosso sistema é de base 10, é assim que funciona. Então, se a gente pegar aqui também, por exemplo, 10 notas de 10 reais, ou seja, aqui a gente está pegando 10 dezenas, isso é equivalente a gente pegar uma única nota de 100 reais, ou uma centena. Então, uma centena equivale a 10 dezenas. Então, por ser um sistema de base 10, por ser um sistema decimal, a gente trabalha dessa forma. A gente vai fazendo agrupamentos de 10 em 10. Mas aí fica a pergunta, será que a gente não pode fazer a mesma ideia com a unidade? Já que eu posso afirmar para você que, se cada 10 unidades eu posso dizer que isso é equivalente a uma dezena, e a cada 10 dezenas eu posso dizer que isso é equivalente a uma centena, e assim a gente poderia continuar essa ideia, será que a gente não pode pensar em fracionar essa unidade? Será que a gente não pode pensar em pegar uma parte da unidade? Será que a gente não pode dividir essa unidade em algumas partes iguais? E já que o nosso sistema de numeração é de base 10, não seria legal a gente pensar em dividir isso em 10 pedaços iguais? Então, a gente vai entrar agora no que seriam os números decimais, ou seja, a parte não inteira que a gente está trabalhando. Até aqui, a gente está trabalhando com coisas inteiras. Eu tenho 10 unidades e a gente trocou por uma dezena, tenho 10 dezenas, trocamos por uma centena. Aqui, a gente está trabalhando com partes inteiras da coisa. Se a gente quisesse, então, pegar o dinheiro aqui, um real, e quebrar ele em pedaços iguais, em 10 partes iguais, o que a gente criaria? Se a gente dividisse isso em 10 de novo e assim sucessivamente, como é que a gente teria isso? Como é que ficariam os números decimais? É isso que nós vamos falar agora. Então, eu posso dizer para você que o sistema monetário brasileiro trabalha com subdivisões do real. Ele fraciona, você pode quebrar o real em partes. Então, como a gente utiliza um sistema de base 10, um sistema decimal, a gente pode pegar o real e quebrar ele em 10 partes. Quando a gente pega o real e quebra em 10 partes, a gente teria 1 décimo de real. E se a gente pegar essa parte, que já é 1 décimo dele, e quebrar de novo em 10 partes, a gente cria o centésimo. 1 centésimo seria 1 de um total de 100 partes iguais. Então, se a gente passar a olhar o sistema monetário brasileiro, a gente tem um nome para esse centésimo, a gente chama isso de centavo. Então, centavo é uma parte de um total de 100 do real. Então, a gente quebrou o real em 100 pedaços iguais, e aí cada um desses pedaços chama centavo. Então, se você tem 100 centavos, você tem 1 real. Se você tem 10 centavos, você tem 1 décimo de real, ou 10 centavos. Então, vamos colocar aqui uma figura para você enxergar o que estou dizendo. Perceba que 1 real é equivalente, é correspondente a 10 moedinhas de 10 centavos. Então, quando eu pego 10 centavos, isso aqui é 1 décimo de real. Então, se eu pegar 10 décimos de real, eu estou com 1 real. Então, uma moeda de 1 real equivale a 10 moedas de 10 centavos. Agora, se eu quiser pegar uma moeda de 1 centavo, 1 centavo é um pedacinho, uma parte de um total de 100 partes iguais que correspondem a 1 real. Então, eu preciso de 100 moedas de 1 centavo para trocar por uma moeda de 1 real. Então, 100 moedas de 1 centavo equivalem a uma moeda de 1 real. Poderia também pegar 10 moedas aqui de 1 centavo e trocar por uma moeda de 10 centavos. Eu teria 10 centésimos ou 10 centavos correspondente a 1 décimo de real ou 10 centavos aqui. Então, a gente pode fazer essa analogia. Além disso, a gente pode já fazer a associação com os números racionais, escrever isso aqui como forma de frações, que ficaria mais ou menos assim. Mas, para ficar mais claro, vamos pensar em um exemplo aqui antes. Imagina que a gente vá a um supermercado e a gente queira comprar alguma coisa. A gente poderia chegar em um determinado produto e digamos que o preço fosse de 2 reais e 34 centavos. Então, aqui a gente tem um número decimal envolvido, a gente tem a vírgula. A gente sabe que o que está antes da vírgula é a parte inteira e o que está depois da vírgula é a parte decimal. Então, aqui estão as subdivisões do real. Beleza? Então, essa parte aqui antes da vírgula, a gente sabe aqui que esse pedaço aqui significa que eu preciso de 2 reais. 2 reais é a parte inteira, 2 reais. Eu vou pegar 2 moedas de 1 real. Agora, essa parte que está para o lado de cá, essa parte aqui é considerada a parte decimal, a parte em que eu vou usar as subdivisões do real. Então, eu vou precisar que esse 3, eu vou precisar pegar 3 moedas de 10 centavos, que seriam os 3 décimos de real, 3 moedas de 10 centavos, e vou precisar pegar 4 moedinhas dessa daqui, de 1 centavo, que seriam os 4 centésimos de real. Então, a gente teria algo mais ou menos assim. O que eu vou precisar aqui, nesse caso, é de 2 moedas de 1 real e 3 moedas de 10 centavos e 4 moedas de 4 centavos. Então, a gente está aqui com a parte inteira, 2 reais, e aqui a gente tem a parte decimal, a parte que a gente está usando as divisões, as subdivisões do real, as partes não inteiras do real. Então, aqui eu vou precisar de 3 décimos de real, ou seja, 3 moedas de 10 centavos, e aqui eu vou precisar de 4 décimos, 4 centésimos de real, 4 moedas de 1 centésimo. Então, a gente pode fazer essa associação agora de que essa moeda de 10 centavos, ela tem uma correspondência com a moeda de 1 real, essa moeda de 1 centavo também tem uma correspondência com essa moeda de 1 real. A gente pode usar as frações decimais para enxergar isso aqui melhor. Deixa eu só tirar isso aqui da tela para a gente colocar isso aqui para você ver. Então, vamos escrever o seguinte. Da forma que a gente fez aqui essas subdivisões, a gente poderia escrever o seguinte. A gente tem que uma moedinha aqui de 10 centavos, ela equivale, ela é correspondente a 1 décimo de uma moedinha de 1 real. Então, eu posso afirmar para você que o que significa uma moeda de 10 centavos? 1 décimo, uma parte de um total de 10 de 1 real. Então, eu preciso de 10 moedas de 10 centavos para trocar por uma de real. Então, a moeda de 10 centavos, ela corresponde a 1 décimo de 1 real. A gente poderia escrever também que uma moedinha aqui de 1 centavo, uma moedinha de 1 centavo, ela corresponde a 1 décimo de uma moeda de 10 centavos. 1 décimo de uma moeda de 10 centavos. Ou seja, posso dizer para você que 1 centavo é 1 décimo de 10 centavos. Então, 1 centavo, eu preciso pegar 10 moedas dessa de 1 centavo para trocar por uma moeda dessa de 10 centavos. E posso escrever também, por fim, que uma moedinha de 1 centavo, uma moedinha de 1 centavo, ela equivale a 1 centésimo de uma moeda de 1 real. Ou seja, isso quer dizer que, para a gente trocar moedas de 1 centavo por uma moeda de 1 real, a gente vai precisar de 100 moedas dessa para trocar por uma moeda de 1 real. Ou seja, uma moeda de 1 centavo é 1 centésimo de 1 real. E a gente pode fazer isso aqui em associação com essas frações decimais. E aí, um número decimal, a gente pode perceber que, a partir da vírgula, a gente vai conseguir escrever o que é a parte inteira do nosso número e o que é a parte decimal do nosso número ou a parte não inteira, a parte que a gente teve que fazer subdivisões na unidade. É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, por ter ficado até o fim. E a gente se vê nas próximas videoaulas. Aquele abraço, valeu, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!